Ana Flávia Bezerra para o Cidade 190. Olha gente, agora veja o que aconteceu com o empresário da cidade de Camusim, no litoral oeste aqui do Ceará. Dá imagens aí produção, pode pôr aí as imagens pra mim na tela. Olha aí ó, você tá vendo aí? Esse empresário aí, ele comprou roupas pela internet, não é? E no lugar das mercadorias que ele pagou, ele recebeu caixas com pedras. É isso mesmo. A vítima do golpe aí, esse homem, compartilhou o vídeo nas redes sociais. E agora a polícia está investigando o caso de estelionato aí. A delegacia de defraudações alerta sobre cuidados nas compras online. Entre eles, você filmar ali o momento da abertura da encomenda, como foi feito aí nesse caso. Também é preciso pesquisar a reputação da loja e do vendedor antes da compra e aí... E registrar um boletim de ocorrência, caso haja alguma divergência. É um verdadeiro absurdo. São bandidos que se espalham por aí, por todo o Brasil, assaltam nas ruas, atacam nos comércios e também aplicam golpes de maneira virtual. Dá imagens aí, produção? De novo, é realmente... Rapaz, é assustador, não é? O cara vai e faz aí uma compra pela internet, fica aguardando. Pagou, está aguardando a mercadoria chegar. E quando abre desse jeito, eu imagino, meu amigo Evaldo, o tamanho da frustração. Eu fico aqui pensando, Márcio, que nós já mostramos vários casos aqui, ó, cidadão que foi comprar um celular, tinha um pedaço de cerâmica, já aparecia aqui uma banda de alvenaria também, tijolo, e agora isso aí cheio de pedra, né? Cheio de pedra, então só demonstra de que os elementos, eles muitas vezes pegam páginas realmente oficiais, clonam ali e você às vezes acha que é uma página séria, quando na realidade são bandidos que estão ali do outro lado recebendo piques, né? Que agora é a velocidade maior para chegar o dinheiro, não dá nem tempo de você cancelar mais. E aí, meu amigo, acabam se multiplicando esse tipo de crime, né? O cidadão que quando pensava em abastecer aí o comércio dele para poder fazer uma revenda, recebe pedras. Olha que situação, meu irmão. É, então você fica ligado, está chegando aí o período de Natal, você vai fazer compras pela internet, se ligue, cuida aí na reputação da empresa ou de quem vai lhe enviar esse tipo de mercadoria. Olha aí. É, meu, está difícil, está muito difícil. Vamos aqui para mais um...